Como saber quem a pessoa seguiu por último no Instagram? E aí minha gente, sejam todos bem-vindos. Galera, hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de como descobrir quem a pessoa seguiu por último no Instagram. Você que tem uma namorada ou um namorado sabe que ela tem aí um determinado número de seguidores. E de repente esse número foi alterado e agora você quer saber quem essa pessoa seguiu por último. Eu vou te dar nesse vídeo duas dicas que com certeza vão te ajudar. Mas pessoal, assista o vídeo completo e também faça o passo a passo aí como eu falar pra vocês. Beleza? Que eu tenho certeza que vai dar certo. Então se inscreva no canal, deixe o gostei e agora sem mais enrolação vamos aqui ao tutorial. A primeira dica é para as pessoas que são próximas, que convivem aí durante o dia a dia. É o seguinte, você vai abrir o Instagram e aqui no seu perfil você vai clicar em cima de seguindo. Em seguida pessoal, é só você selecionar essa setinha que vai aparecer aqui ó. Você vai selecionar essa setinha e depois vai clicar em data em que começou a seguir mais recente. Então você vai clicar aqui ó, no caso. E aqui vai aparecer todos os seguidores que a pessoa começou a seguir recentemente, beleza? Então essa primeira dica é para as pessoas que convivem aí né, que são próximas no caso. A segunda dica é caso a pessoa mora em longe. Exemplo, ela mora em outra cidade, daí você não tem tanto contato assim com a pessoa. Meu amigo, minha amiga, você vai fazer o seguinte, você vai até na Google Play Store, olha. E vai pesquisar por um navegador muito bom, esse aqui ó, o Edge. Então pesquisa esse navegador aqui, o Edge, olha. E em seguida né, você vai baixar esse navegador, o Microsoft Edge. Então clica em instalar. Aplicativo instalado, daí você vai clicar em abrir, olha. E aqui você vai permitir né, olha aqui, entrar mais tarde no caso. Aqui você vai confirmar. Então você vai permitir aí o aplicativo, agora não. Olha pessoal, e quando você abrir o Edge, você vai pesquisar por instagram.com. Então pesquisa aí, instagram.com, beleza? Daí pessoal, é só você clicar, você pesquisar né, e você vai entrar no seu Instagram a partir do navegador. Então aqui, você não vai clicar em baixar o aplicativo do Instagram. Você vai clicar em entrar, porque você tem que entrar. Aí você vai colocar o nome de usuário e a sua senha. Pronto, já coloquei. Agora eu vou clicar em cima da opção de entrar. Olha pessoal, vai começar a carregar. E lembrando, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o gostei. Não perda tempo, porque o vídeo está muito legal. E quando você abrir o seu Instagram galera, você vai pesquisar aí, pela pessoa que você deseja né, ver quem ela seguiu por último. Então, é só clicar aqui na pesquisa do Instagram. E pessoal, aqui você vai clicar em pesquisar. E aqui né, eu vou usar o Instagram como exemplo pra vocês. Aí você vai clicar em cima do Instagram. Olha, você vai apertar em seguindo. Você vai desseguir essa pessoa no caso. Então, deixar de seguir. Olha, e agora você vai seguir de volta. Então é muito importante que você faça isso aí para dar certo. Depois, é claro, você vai procurar aqui o seguindo dela. Aí você vai clicar em cima. E vai aparecer pessoal, quem a pessoa seguiu por último aqui no Instagram. Beleza? Olha aqui. Então, é isso aí. Agora é só você ver quem a pessoa seguiu por último no Instagram. E é dessa forma pessoal, que você sabe quem a pessoa seguiu por último no Instagram. Eu espero ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.